Olá amigos do xadrez, e a Olimpíada da Geórgia deu dobradinha da China no absoluto e no feminino. A China que eu apontei como favorita no princípio e veio meio titubeando, acabou se firmando no final e conseguiu levar essa Olimpíada. A rodada final, Estados Unidos e China travaram a batalha gigante aí para ver quem poderia ficar com o título e acabou empatando. No segundo tabuleiro, França e Rússia, a Rússia bateu a França e a sensação Polônia acabou empatando com a Índia. A colocação final, a China acabou levando, o TB1 aí é o número de pontos, 18 pontos, o primeiro desempate é a soma dos resultados dos adversários cortando o pior. A soma todos os adversários tiram o pior, os Estados Unidos foi o segundo com o mesmo número de pontos e a Rússia acabou chegando. Todo mundo criticou muito a Rússia, não era mais aquela, assim o Grishuk, acabou chegando com o mesmo número de pontos, perdeu no desempate. A China acabou levando e o grande destaque aí para a Polônia no quarto e o Vietnã em sétimo. O Vietnã evoluiu muito, brigou com um monte de equipe frente a frente. O Brasil acabou ficando na 63ª posição. Mas esse match foi muito interessante na partida de Inglilir e Caruana, desculpem a partida do Tabuleiro 1, o Caruana com as brancas começou com C4. E depois de cavalo F6, cavalo C3 e E5, entramos na abertura inglesa. Cavalo F3, cavalo C6, conhecido essa linha como variando os 4 cavalos. E3, bispo B4, dama C2, só para avisar, 4 cavalos da inglesa. Bispo toma C3, dama toma C3, dama E7, D4, cavalo E4, dama D3, E toma D4, cavalo toma D4, Roque, bispo E2, dama D4, rei F1, dama E7, F3, F5. Isso aí foi jogado bem rápido e era tudo teórico. Já tinha sido jogado em Stross e Hogar em 1981. Nessa partida foi jogado G3 e a partida acabou empatando. Mas o Caruana que jogou dama D1, um lance meio misterioso. Cavalo. É, misterioso assim né, tinha que tirar a dama depois do F5, porque ele atacou o cavalo e ele defendeu. Se peão toma cavalo, peão toma peão, cheque. E a dama está caindo. Mas ele resolveu tirar a dama para D1, a casa inicial. Tudo bem, cavalo C5, rei F2, D6, torre E1, dama H4, cheque, rei G1 e o Ding Lirin foi para o ataque aqui com torre F6, passando a dama. Passando a torre para ajudar a dama. G3, torre G6, cravou o peão. Cavalo toma C6 e o Ding aqui foi para o empate. Torre toma G3, H toma G3, dama G3, rei H1, dama H3, rei G1 e repetiu os lances, confiando no resto da equipe a segurar. E uma coisa bem curiosa desse match, é que no tabuleiro 2 e no tabuleiro 4, aonde os chineses jogaram com as brancas. Essa partida aqui, não vou trocar os nomes aí, mas é Yu Yang e Wesley So, no tabuleiro 4. Vou só tirar os nomes aqui, para ninguém confundir. Ela foi D4, isso no tabuleiro 2 e no tabuleiro 4. Yu Yang, contra Wesley So, no 2, chinês de branco e americano de pretas. E Li Chao e Shanklin no tabuleiro 4, chinês de branco e americano de pretas. D4, cavalo F6, C4, E6, G3, D5. Bispo G2, bispo E7, cavalo F3, roque, roque. É uma abertura catalana, é um convidado da dama com fianqueta. D toma C4, dama C2, A6, A4, C5, D toma C5, bispo toma C5. Cavalo de BD2, B5, A toma B5, bispo B7. Cavalo toma C4, A toma B5, torre toma A8, bispo toma A8. Cavalo de C5, bispo D6, torre D1. Dama toma C7, dama toma C7, bispo toma C7. Vocês devem estar pensando, não, o Júlio está louco, né? Passando esse bom de lança, é igual maluco. Isso é só uma mera curiosidade. Foram duas partidas interessantes, mas muito equilibrada nessa posição. É muito equilibrada, material igual, opiniões simétricos. Mas as duas partidas foram até o 16º lance, o 16º lance assim. China e Estados Unidos no tabuleiro 2 e no tabuleiro 4. Lembrando que na Olimpíada você não pode ficar olhando, você pode olhar, mas você não pode ir lá copiar os lances, que é considerado atitude antiética, e você não pode conversar. Como em muitos torneios do Brasil, a pessoa levanta e comenta com a outra alguma coisa, não pode. Então, coincidência, preparação muito forte, teórica, chegou nessa posição aí, com os dois iguais. Vou colocar mais alguns vídeos interessantes das Olimpíadas também. Parabéns à China, campeã no absoluto e no feminino. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.